Tudo bem? Deixa eu me apresentar caso você não me conheça. Eu sou Marcelo Marques, professor e diretor do concurso virtual e estou aqui para te fazer um convite. Nesta terça-feira, dia 7 de julho, às 12 horas, nós vamos oferecer mais de 10 horas de aula inteiramente grátis voltados para o concurso do INSS. É verdade que 80% dessas aulas servem para qualquer outro concurso que venha cobrar as matérias que serão ministradas, com exceção de direito previdenciário, que tem um foco essencialmente no concurso do INSS. Então, amanhã ou hoje, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, sei que eu estou gravando na segunda-feira, mas você pode estar assistindo esse vídeo já na terça-feira. Nesta terça-feira, dia 7 de julho, às 12 horas, vamos começar a aula com Direito Administrativo, com o professor Alexandre Prado. Na sequência, por volta das 13h30, Língua Portuguesa, com o professor Marcelo Rosenthal. Por volta das 14h50, Raciocínio Lógico e Matemático, com o Ronilto Loiola. Ele vai dar Operações com Conjuntos. Às 16h05, aproximadamente, Direito Constitucional, com o professor Rodrigo Menezes, falando sobre artigo 5º. Depois, por volta das 17h20, Direito Previdenciário, Anderson Castelúcio, falando sobre salários e contribuições. Na sequência, por volta das 18h30, Raciocínio Lógico e Matemático, novamente, só que agora falando sobre equivalência e notáveis. Depois, vamos ter Direito Previdenciário, novamente, com o Anderson Castelúcio, sobre Regime Geral de Previdência Social. E, para finalizar, esta maratona, que nós chamamos de Maratona do INSS, mas poderia ser Maratona sobre Concursos, porque várias dessas matérias servem, como eu disse, para todos os concursos que são cobrados essas disciplinas. E, para finalizar, então, Direito Constitucional, o professor Rodrigo Menezes vai comentar as questões de Constitucional da última prova do INSS. Para se inscrever, é muito simples. Se você já é cadastrado no concurso virtual, basta acessar concursovirtual.com.br, barra ao vivo. Isso mesmo, barra ao vivo. Se você não for cadastrado, simples, entra nesse endereço, concursovirtual.com.br, barra ao vivo, coloque lá, quero me cadastrar, entre com o seu login e senha, e você já vai ter acesso a esse conteúdo, a essa maratona. Mas, olha só, você vai correr ou vai participar? Na realidade, eu espero que você corra, mas corra na nossa maratona, ok? Vai correr ou vai amarelar? Essa é a grande questão. E para até ajudá-los nessa tomada de decisão de participar dessa maratona, durante essas transmissões, mais de 10 horas de transmissões, aproximadamente, eu vou sortear 10 gramáticas do professor Marcelo Rosenthal e 2 livros, como passarem provas e concursos, do professor William Douglas. Sensacional, não é verdade? Então, você foi convocado para essa maratona. Eu espero que você corra essa maratona conosco. Terça-feira, dia 7 de julho, às 12 horas, temos encontro marcado, concursovirtual.com.br, barra ao vivo, cadastre-se ou faça o seu login, e dê largada, dê a partida nessa maratona, que eu tenho certeza absoluta, que vai fazer toda a diferença na sua preparação. Você sabe que o concurso NSS foi autorizado, foram autorizadas 950 vagas, sendo 800 para o nível médio e 150 para o nível superior, e uma dessas vagas pode e vai ser sua, só depende de você. Um grande abraço e até breve no concursovirtual.com.br, barra ao vivo.